Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou mostrar o nosso dia pra vocês, mostrar, né, tudo que a gente fizer aqui, nossa rotina na casa nova, tá? E hoje, gente, eu também vou aparar a franginha da Tom Tom agora, vou tentar, né, vamos ver se ela vai deixar, porque ela tá cada dia mais difícil de cortar a unha, de fazer essas coisas, né? Vai ser a primeira vez que eu vou cortar a franginha dela novamente, depois da primeira vez, né, fazer o retoque da franginha dela, porque já tá muito grande, e eu prefiro ela bem curtinha, gente, pra não incomodar ela de verdade, porque senão ela fica incomodada, ela fica tirando do olhinho, e isso eu não gosto. Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês, cortando o cabelinho dela, tá? Mas deixa seu like aí, se inscreva no canal, tá? Não perca mais nenhum vídeo que eu tô mostrando, né, o diário da mudança, e agora a nossa rotina na casa nova, gente, e fora a decoração, né, que a gente vai fazer. Então, ó, não perca o próximo vídeo, tá bom? Bora lá! A gente tá botando um negócio só pra eu não cair cabelo na roupinha dela. Olha a franginha dela como tá, gente. Só que assim, como ela acorda agora, tá um pouco amassada. Mas, ó, já fica no olhinho dela, fica entrando pra dentro do olho dela, olha só, esse daqui, tá vendo? E daí fica incomodando ela, ela fica toda hora tirando a franginha do rosto. Então agora a mamãe vai parar pra ela, né? Vamos ver se ela vai deixar, gente, é uma luta, tá? Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para a mamãe cortar o cabelo é difícil, mamãe. Ih, tem um negocinho aqui de cabelo. Ai, deixa o momento lá, filha. A cara dela, gente. Olha que bonitinha. Pronto. Agora você pode assistir seu desenho em paz, tá bom? Tchau. 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 Chegou pra mim aqui, gente. Hoje é esse vidinho da Shein. E, assim, eu já quero fazer um vídeo mostrando tudo pra vocês. Olha isso. Meu vestido de noiva. Eu comprei na Shein, gente. Então, eu vou fazer um vídeo, tá? Vou ver se é o próximo vídeo que eu faço. Vou postar pra vocês. Pra vocês verem no corpo, tá? As roupinhas da Shein, né? Que chegou pra mim. Pra vocês verem no corpo. Vou mostrar. Vou falar o preço. Vou falar se eu gostei da peça. Vou mostrar tudo. E vou deixar a referência também. Porque tem muita gente que me pede. Então, não perca o próximo vídeo, tá? Que eu vou mostrar meus recebidinhos da Shein. Gente, eu amo. Sério. Fiquei super apaixonada. E já digo de cara, assim, que as roupas são maravilhosas. Mas, enfim, né? Agora eu tenho que dar almoço pra Tom Tom. A gente vai almoçar. E hoje eu vou ter que ir mais cedo ainda trabalhar também. Porque hoje eu tenho que fazer uma reunião com a minha patroa, né? Minha chefe. E daí a gente faz uma reunião mensal. Então, eu vou lá e eu vou ter que ir mais cedo, né? Mas, enfim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu sei que ele não ficou tão completo assim. Mas, eu vou fazer um vídeo só de rotina aqui em casa, tá? Mostrando o armo na casa, né? Uma rotina completa mesmo. Com a Tom Tom também, tá? Então, fiquem de olho no canal. Não percam nenhum vídeo, tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!